Olá, melhores telespectadores da TV Juvial e rádio ouvintes da 88.5 em FM. O microfone na rua já está no ar e nós hoje vamos aprender da forma mais descontraída, como é habitual, sobre os cinco sentidos do corpo humano. Será que você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber! Vens de onde? Da escola. Não recuo assim, vais cair. Só um minuto, mano. Você sabe quais são os cinco sentidos do corpo humano? Vitor com alguém, não quero. Vitor com alguém, não. Como é que chama? Vitor com alguém. Não quero, não quero mesmo, não quero. Não tem graça. Você está rindo? Quais são os cinco sentidos do corpo humano? Além da visão, eu acho que também está o objetivo. Como assim? O objetivo tem a ver com quem? Bom, todo ser humano tem um objetivo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Em função de vários planos que ele pode ter na vida. E todo ser humano tem um objetivo. Desculpa, se eu ouvir, era perceber a questão? Sim, percebi a questão. Qual era a questão? Os cinco sentidos do ser humano. Não percebi? Os cinco sentidos do ser humano. Certo. Sim. Além da visão, o objetivo também conta. Quais são os cinco sentidos do corpo humano? Os olhos. Os ouvidos. Acho que o nariz também. O nariz também. Quais são os cinco sentidos do corpo humano? Ei. Ele tem medo. Isso reprovou. Passa ou continua a contê? Passa, passa. Passou. Fizeram um passe, cruzamento e aqui? Epa, eu vou dar o remate final. Só sei quem cabeça troca o e-mail. Ei, cala, cala, mas cala mesmo essa brocaria da tua boca. Cinco sentidos do corpo humano são cabeça. É o quê? Tronco. Lembro. O casaco também conta. A cabeça tá quente. Fiz o teste hoje. Chama? Chama-se habilidoso. Tá bom. Por quê? Porque sou mesmo habilidoso? Como assim? Quais são as suas habilidades? Terem muitas namoradas, hein? É, é, é. Achas isso um orgulho? É, é, acho isso um orgulho. Faz a pancita. Nada, não vou. Não tem graça. Você tá rindo? É verdade. Quais são os cinco sentidos do corpo humano? O senhor sabe? Não. Membro, membro. Damn! Aquilo não. Se for falar da vida, não estamos falando do corpo humano. Aquilo é na escola? Na escola não. Isso deve ser na escola. Tá falando mais do corpo humano. Cabeça, braço, membro. Não. Os sentidos do corpo humano. Não, não tenho nada me apropriado. Mas o coração também é um dos sentidos que nós podemos querer. Papá, vai falecer você. O que eu conheço é só a cabeça, tronco, membros. Errou! Isso é só brincadeira, né? Que aparecem nas televisões e começam a querer perguntar as pessoas. Mas só não sei. Isso reprovou. Depois que eu estou muito de férias, eu falo. E assim tudo. Tudo na escola. Ficou na escola e nos cadernos. O que é que eu perguntei? Pai, são os cinco sentidos do corpo humano. Olfato. Paladar. E ele vai continuar. É mesmo ele que sabe falar, não sei. Alfaço, paladar. O quê? O quê? Alfaço. Olfato. Olfato, sim, olfato. Glória a Deus. Olfato. Ai, falta. Olfato. Olfato. É, cala, cala. Mas cala mesmo essa brocaria da tua boca. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós somos cinco. Cada um vai citar um sentido. Alfa, alfa. Vamos tentar lhe dar um ou dois valores. Damião. Paladar. Audição. Visão. Eu acho que eu não percebi minha pergunta. Ele tem que aprender. Vamos repetir. Cada um vai dizer um sentido do corpo humano, ok? Começando contigo. Bora. Audição. Visão. Apalpar. Paladar. Pô, cara, de novo, cara. O olfato, o paladar, o tato, a audição e a visão. Sim, senhora. A visão é a partir dos olhos. A partir dos olhos. A audição é a partir dos ouvidos. O olfato é a partir do nariz. O tato é a partir da pele. E, por fim, o paladar, que é pela língua, através das papilas gustativas. E conseguimos distinguir o sabor. Os cinco sentidos do corpo humano responsáveis pela captação de informações de tudo em sua volta são os seguintes. A audição. A visão. O paladar. O olfato. E, por último, o tato. E, por último, o tato. E, por último, o tato. E, por último, o tato.